Rapaziada, eu vou tirar esse tempinho antes de começar a live, né? Uma horinha antes de começar a live. A live vai começar às 5 horas. Então quem entrar nesse vídeo vai saber, que daqui a pouco já tem que ficar ligado no canal, pra falar um pouco sobre o Campeonato Brasileiro, cara. Não especificamente sobre o Atlético, mas óbvio que o Atlético vai entrar na discussão. Mas eu tô numa brisa muito louca nesse Campeonato Brasileiro, porque é um campeonato muito maluco, cara. É um campeonato aqui, que se tu leva em consideração que o segundo colocado, Palmeiras, tem 37 pontos, e o décimo primeiro tem 27 pontos, cara, é bizarro, não? Você não acha muito doido isso, não? A proximidade dos times? Como as partidas, elas vêm sendo disputadas? Cara, assim, eu vejo cerca de 4, 5 jogos por rodada no Campeonato Brasileiro. A impressão que dá é que pouquíssimos jogos a gente entende quem vai ganhar. Se tu pega uma Premier League, pô, tu vai ver um Burnemouth e Liverpool. Tu entende, caralho, o Liverpool vai ganhar esse jogo naturalmente. No Campeonato Brasileiro, cada vez tem menos isso. E eu não sei se isso faz o Campeonato Brasileiro ser um dos melhores do mundo. Eu acho que faz ser um campeonato muito imprevisível. A própria liderança do Botafogo é uma liderança extremamente imprevisível. Quem imaginou que o Botafogo teria 11 pontos de diferença pro segundo colocado na primeira rodada do retorno, cara? E eu não tô falando nem que o Botafogo não mereça, mas é imprevisível, tá ligado? É imprevisível. Então, assim, é realmente muito doido a gente olhar esse cenário como um todo. E eu tô até olhando aqui a tabela do Campeonato. O Botafogo, nos últimos 5 jogos, fez 3, 9 pontos. O Atlético, nos últimos 5 jogos, fez 11 pontos. Interessante isso, cara. Quem são os times invictos nos últimos 5 jogos? Pra gente ver o tamanho da loucura que é o Campeonato. Porque, assim, na teoria, os times invictos são os times da parte de cima da tabela. Mas nos últimos 5 jogos, Botafogo, Atlético Paranaense, Corinthians, Goiás. Goiás tem o mesmo número de pontos que a gente fez. São os times invictos no Campeonato. Então a gente tá falando do primeiro, do sétimo, do décimo terceiro, do décimo quinto. Aí você vai pegar, sei lá, um time de parte alta da tabela, um Fluminense. Perdeu 2 jogos nos últimos 5. Flamengo perdeu 1, Palmeiras perdeu 1, Grêmio perdeu 2. Cara, é um campeonato muito doido, velho. Muito doido. O próprio, pô, jogos que eu vi essa rodada, por exemplo, Botafogo e São Paulo. Cara, é um jogo que poderia ter acontecido qualquer resultado. O São Paulo teve 2 gols anulados, que eu lembro, foram 2. Botafogo perdeu várias chances. Aí tu vai pra Inter e Fortaleza. Cara, se marca o pênalti ali no Luiz Adriano, que a torcida do Inter ficou pedindo. Poderia ter virado o jogo tranquilamente. Fluminense e América. O América sai na frente, tem momentos melhores. Depois o Fluminense vira, eu não vi Palmeiras e Cuiabá. Corinthians e Cruzeiro. Cara, um domínio absurdo do Cruzeiro. O jogo inteiro poderia ter feito 3 gols. Corinthians vai lá no último lance e empata. O Galo perdeu o gol pra caralho contra o Vasco. Poderia ter sido tranquilamente 4x1 Galo. Então assim, cara, pô, Red Bull e Bahia, cara. Red Bull e Bahia. Há poucas semanas a gente falava de Red Bull como, cara, o time sensação do campeonato. Tomou 4 do Bahia. Gol de Mingote, gol de Resende, que até outro dia tava no Azuris. Cara, eu tô ficando... Assim, é o campeonato mais louco dos últimos anos, velho. E eu não vou usar argumento tático ou técnico. Cara, é de resultado mesmo. E se tu entra em cada rodada, pelo menos tem um resultado bizarro. Bahia e RB, 4x0 Bahia, pô, bizarro o resultado. Pra Fortaleza ganhando o Inter fora. Aí você entra na rodada passada, pô. Deixa eu ver. Fortaleza meter 4x0 no Santos. Fortaleza deu uma subida no campeonato, né, cara? É, pô. O Atlético ganhou do Cuiabá. O Cuiabá via bem pra caralho no campeonato. Tá ligado? Porra. Aí tu vai passando aqui. Tu vai vendo como o campeonato é extremamente imprevisível. O Galo, que não ganhava de ninguém, foi lá e ganhou do São Paulo, que quase ganhou do Botafogo. Botafogo empatou com o Cruzeiro, que empatou com o fraquíssimo Corinthians. Cara, é um momento muito doido do campeonato, velho. Muito doido mesmo. E acho que, assim, a tendência nas próximas temporadas, o campeonato, ele continuar nessa pegada. Porque acho que financeiramente o futebol brasileiro, ele teve um boom, assim, com a chegada das safes e tudo mais. E isso vai fazer os times ficarem mais fortes, sabe? Hoje, cara, assim, vou ser bem sincero com vocês. Tem pelo menos 13 times fortes no campeonato brasileiro. Porque existe esse papo dos times tradicionais. Eu tô cagando se o time é tradicional ou não. Quero saber de time forte. Botafogo é forte, Palmeiras é forte, Flamengo é forte, Luminense é forte. G4, todo mundo concorda. Grêmio e Bragantino, dois times fortes. Já estamos em seis. Atlético é forte, indiscutível. Fortaleza é forte, indiscutível. Hoje, já estamos em oito. São Paulo é forte. Atlético Mineiro é forte. Indiscutível. A gente falou de dez indiscutíveis. Aí vai falar que o Cuiabá... Não sei se o Cuiabá, mas, pô... Um Cruzeiro. Eu acho o Cruzeiro um time forte, cara. A gente tá falando de um time que tá nas quartas de final da Libertadores, cara. Aí você tem o Bahia melhorando no campeonato. Você tem o próprio Goiás, o Cuiabá. Cara, assim, hoje me impressiona a fragilidade, por exemplo, de um Curitiba não tá na lanterna do campeonato. O que o América faz no campeonato brasileiro é uma loucura. É uma loucura, sabe? O América não tem time pra ter dez pontos na competição. Nas últimas cinco rodadas, o Atlético tem onze pontos. Tá? São cinco jogos invictos já com Wesley Carvalho. Acho que eu vou botar até isso no título. Cinco jogos invictos no campeonato mais louco que tem. Mas... É um sentimento, assim, que, cara... Não é pra ser isso. Mas os jogos, eles são nos detalhes. E parece que o América não consegue controlar os detalhes. Os próprios jogos que o Atlético perdeu com o Wesley... Assim, empate contra o Santos, caralho. O Atlético foi prejudicado, pô. Aquilo ali foi no detalhe do detalhe. Aí tu pega o jogo contra o Cruzeiro, a gente começa mal pra caralho o jogo. Toma dois gols, algo que não necessariamente era óbvio de acontecer. Mas depois a gente assume o controle. Contra o Palmeiras, mesma coisa. Então, assim, é um sentimento, cara, que a gente vai pra um jogo... Daqui a pouco a gente tá indo fazer uma transição de cinco, seis horas de um jogo... Que, cara, absolutamente tudo pode acontecer. Então, assim, é um momento de desabafo, tá? É um momento de desabafo, porque eu fico... Eu fico perdido. Pra que caminho se vai? Cada jogo pode ter uma história completamente diferente. O próprio Flamengo e Curitiba, cara. Que, pra mim, é o melhor e o pior time da Série A do Campeonato Brasileiro. Era um jogo que poderia dar Curitiba, pô. Poderia dar Curitiba. Então, assim, saber controlar jogos... É muito difícil. Eu acho que hoje, no Campeonato Brasileiro, ninguém sabe. E, às vezes, eu fico pensando, cara, será que a gente deve cobrar isso do Atlético? Essa sequência do Atlético já é uma sequência positiva, querendo ou não, né? Cinco jogos de invencibilidade, pô. Eu considero uma boa sequência. A gente tá falando de 11 pontos em 15, pô. É o tipo de coisa que eu acho que o Campeonato, ele proporciona a você. Óbvio, se você conseguir fazer um retorno igual... Igual o Botafogo fez o turno, maravilhoso. Eu acho que o Atlético, ele tem possibilidade de fazer um retorno melhor como um todo, sabe? Acho que o Atlético tem oportunidade de fazer um retorno foda. Mas, assim, é muito doido, cara. É muito doido. É muito doido. E eu vou te falar uma parada. Os times que subirem da Série B... Eu chuto que todos vão ser rebaixados. Talvez um ou outro fique, enfim. Mas, cara, a diferença da Série A pra Série B é loucura. E tá muito na cara que o Campeonato Brasileiro é disparado o campeonato mais difícil do continente, né? Pô, não tem Libertadores, mano. Não tem Libertadores. O Campeonato Brasileiro é milhões de vezes mais difíceis que a Libertadores. Quais são os times que estão nas quartas da Libertadores? Cara, sendo bem sincero... Bolívar, Boca, Deportivo Pereira, Racing, tem mais que eu tô esquecendo. Eu quero os de fora. E Olímpia, talvez Boca e Racing. Deportivo Pereira, Bolívar e Olímpia são piores que qualquer time do futebol brasileiro. Da Série A do Campeonato Brasileiro. Repito, de qualquer time da Série A do Campeonato Brasileiro. É muito doido. Então, assim, fica mais divertido ainda apostar na KTOTA. Porque os jogos são realmente muito imprevisíveis. Se você mandar bem na KTOT, cara, significa que tu entende muito de bola, velho. Significa que tu entende muito de bola. Porque não é simples, cara. Não é simples mesmo. Os jogos, eles são caos, cara. E quando eu falo que os jogos são caos, não é negativo não, cara. É até positivo. Não vou mentir, não. Pô, os jogos são caos. É positivo, mano. É positivo. Enfim, desabafo, tá? Logo, daqui a pouco a gente tá em live. Enfim, a gente vai falar muito de Atlético e Goiás. Mas, cara, que campeonato maluco.